Alexandre Propertoni, grande humorista, comentarista de futebol também, zoação, trabalha na Transamérica, galera show, tá aqui hoje com a gente novamente no segundo ano consecutivo aí, falando de futebol, de Teleton, de Brasil e de Corinthians, né? É verdade, né? Agora já a gente não vê ninguém mais na frente aí do Corinthians, né? Já praticamente, já é só ir pra Paulista comemorar, né? Eu sou palmeirense, eu falo, sou franqueiro, tem que falar isso, eu sou obrigado. Alexandre, me fala aí, como é que tá o programa? O Ronaldo de Honar Vanelli melhorou, ele conseguiu tirar o diploma? O Ronaldo tem essa coisa lá do dia, o Ronaldo é fera, ele até apresentou o galera show nos tempos que o Marco Belo tava de férias e tudo mais, e é muito bom, né? Esse negócio é o seguinte, é fumojo, fumo boleto da história do Curitiba, que tem esses mão de alface, esses piruzeiros, esses bandidos aí, né? É, porque assim, fumo boleto da história do Curitiba, esses cavalos, esses bandidos, não sabe catar no gol. E o Silvio Luiz? Comissão e olho no lanche, e minha nossa senhora, aqui é só canudo, nego. Tem um Borça também que ele é taxativo nos comentários dele, né? Paulo Roberto Martins. Uma das grandes ponteiras do comentário, uma das grandes ponteiras do comentarismo. É verdade. Obrigado aí, pode te pedir um favor? Meu filho, jogador de futebol, goleiro, que tá tentando aí se firmar aí, seu fã incondicional. O nome dele é Marivaldo Acosta, eu vou dar um abraço pra ele. E aí Marivaldo, beleza? Grande abraço pra vocês, sucesso aí na carreira aí, se você quer seguir essa carreira de jogador de futebol aí, depois de ficar famosão, se lembra da gente aí, hein? Valeu, um abração. Deixa eu ficar maruzão na onda, eu dou uma fita, é tome, vamos ver os torcedores do Jornal. Valeu!